MÚSICA 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 A gente faz Se ela se acolher A nossa senhora Lá fora minha vida nos será E quando eu lançar A vó porração de Deus Coração da voz Coração da voz Coração da paz Não vai nos deixar Coração de Deus Coração da voz Coração da paz Não vai nos deixar Coração da paz Coração da聲 Eu tô me apaixonando Eu tô me apaixonando Eu tô me apaixonando Coração da paz Coração da paz Não vai nos deixar Então me deixa Coração da paz Coração da paz Coração da paz Eu vou me apaixonar, meu amor Eu vou me apaixonar, meu amor Isso é bonito